Com relação às baterias, o Mazola também faz a coleta dessas baterias nas oficinas? Sim, nós fazemos. Hoje a nossa operação de bateria especificamente mais é voltada para atender o distribuidor ou o fabricante, porque hoje toda bateria que é vendida, eles solicitam que se não tiver base de troca, o valor é inviável. Então não tem sentido você trocar uma bateria se ela estiver boa. Ela está ou não está. Trocou, essa tem que voltar. Então é atendimento à legislação ambiental de logística reversa da bateria, é riscos porque a bateria tem ácido e chumbo, então esse tratamento volta ao fabricante. Então a gente faz essa operação de logística reversa atendendo o fabricante e o distribuidor dele. Então tem quem distribui em uma determinada região, através do rastre log, a gente sabe que está lá, faz a logística, armazena e encaminha para o fabricante fazer o processo de reciclagem, separa o plástico, neutraliza o ácido e trata do chumbo para fazer lingote e voltar para a fábrica de chumbo. Então também é uma economia circular e transformando em matéria-prima para a própria bateria com todos os cuidados, porque aí envolve, falando de chumbo, que é metal pesado, e falando de ácido, todo esse processo aí tem que ser muito bem controlado. Mas tendo isso... É verdade. E até, de novo, retomando aos tempos de vendedor no passado, eu lembro que na troca de bateria tinha essa política dentro da empresa lá, que era, o senhor vai deixar a bateria velha ou vai levar, né? Porque você tem esse valor do casco, né? Para a fabricante. Ela tem esse compromisso com o governo de saber que você está recolhendo aquele produto que você está gerando, que é extremamente contaminante, né? Ácido, chumbo e tal. E se você não deixa a bateria velha, você acaba pagando mais caro, né? É, que nem o botijão de gás na sua casa. Se você vai comprar só o botijão, é um preço. Se você vai comprar trocando, é outro. O vasilhame do refrigerante, que é de vidro, se você trocar é um preço, você não trocar. Então, o conceito que foi criado lá atrás e que... Vem voltando cada vez mais, né? E é de extrema importância para o meio ambiente, para a economia, para a sociedade. Isso é de extrema importância, já. Através da legislação vem mudando, mas também do interesse do fabricante, porque, pô, se aquela ali pode ser transformada na matéria-prima de novo, melhor ainda, né? Então, não tem problema quanto a isso. Então, é... É, e bateria, né? Não é só automotiva. Você tem as baterias estacionárias, né? Tem baterias aí para... Barcos, né? Motos e tudo mais. Mas, assim, nós dividimos um pouco a questão. Bateria é chumbo ácido. Ela pode até ser estacionária, mas sendo chumbo ácido, ela tem uma pegada diferente. Que agora já tem as baterias de carros elétricos, é um outro segmento, ainda que novo, mas já existe esse caminho de reciclagem também, já está sendo desenvolvido, porque a tendência é de aumentar muito. É um outro processo, né? É um outro, uma outra conta. É. Porque os metais que tem ali é totalmente diferente, então, é um cuidado bem diferente. Bem diferente. Tá, então, essa técnica desse gancho é um projeto que está em desenvolvimento ainda, não tem ainda algo padrão nível mundial, né? Cada um ainda está tendo uma... Já tem o desenvolvimento, mas você imagina, assim, se tem uma... No Brasil já tem, eu conheço uma empresa que faz isso, esse processo da parte da reciclagem, de aproveitar ela... Ah, não serve mais para carro, mas são células. E são módulos que tem ali, né? É, eles conseguem reprogramar esses módulos. Ah, esse aqui não dá. Esse aqui dá uma outra base, mas não para o automóvel. O automóvel utiliza muita carga, mas ele pode ser como uma base, por exemplo, de uma iluminação que fica à noite, que carrega solar e à noite ele fica sobre a bateria. Então, são alternativas muito bacanas. Não é de grandes potências, igual utiliza um veículo, né? Mas ela vai acabar sendo... Prolongando a vida útil, né? Então, isso é bem bacana. E o que não serve já tem o reciclagem, mas eu acho que no Brasil ainda não tem. É fora. Aí você tem uma outra logística para poder encaminhar isso. Bom saber, olha só. É uma quantidade, acho que, muito grande para várias pessoas. sobre o destino que vai começar a ter essas baterias. E que muito se fala, né? Ah, o carro elétrico híbrido vai substituir o carro a combustão interna, mas ele é tão prejudicial quanto por causa das baterias. Não é uma verdade, né? Absoluto. Tem esses processos aí também de tratamento. Além dos riscos, né? É um de alta operagem. Tem uma potência. Inclusive, a dica é para os mecânicos, né? Cuidado aí não conhecendo esse tipo de... Precisa ter um treinamento específico. Fazer ali é risco de vida. A gente já ouviu falar de casos aí. Não é possível, né? Então a gente não vive muito o dia a dia, mas isso também tem que ter bastante atenção. Muito bom. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto